Olha, novidades! Arruma chips, Doritos! Novidades, Doritos, Raibou! Mais detalhes logo após a vinheta! Dorideu lá, tem mim a show, link está todo! Roda a vinheta aqui, tu! Tchau! Então, bora comigo! Olha, novidades! Novidades! Doritos, Raibou! 55 gramas, preço R$ 5,99! O pacote é branco, com desenhos abstratos de riscos e está escrito, respeito! Doritos, Raibou, amor, liberdade e orgulho! E tem a digital do dedão aqui, ó, no amor! E aqui na parte amor tem o digital do dedão, né? Tudo muito bonito, explicadinho! E a parte de trás está escrita em colorido! Aqui, ó! Aqui no ladinho está escrito em colorido! Não existe nada mais, bondi! Do que ser você mesmo! Doritos, Raibou! Arco-Íris, New, United, Salgadinho, raridade! Chegou aqui na área! O japinha! Ursinho, ó! Né? Doritos, Raibou! Arco-Íris, New, United, Salgadinho, raridade! Tipo de Snook! Aí, ó! O pandacham! O pandacham fica com ciúme no bial! Pessoal, é... Salgadinho aqui é raridade, novidade! E... Edição arco-íris limitada! A grande novidade da PepsiCo! Com tempero diferenciado e nachos coloridos! Salgadinho de milho, sabor mel e mostarda! E bora para a degustação! Vamos abrir o papacá! Cheirão! Nossa, que cheirinho gostoso! Tudo colorido lá dentro! Ai, chegou a hora! Boa! Padachá, dá licença! Itadakimasu! Hum, cheirinho maravilhoso! Salgadinho de milho, sabor mel e mostarda! Vamos ver se tem gostinho mesmo! Hum, que delícia! Olha o colorido! Hum! Nossa! Pessoal, o cameramen está olhando ali, gravando e está babando! Ha, 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 ha! Só eu precisar dar um pedacinho! Hum! Bem crocante, hein? Delícia! E realmente, né? Tem sabor de mel e mostarda! Salgadinho diferente! O sabor é irresistível! O sabor é irresistível! É um salgadinho saboroso! Como doritos! Salgadinhos de milho, sabor mel e mostarda! É meio picante, né? Bem diferente! A embalagem é bem bonita, né? Tem um sabor, assim, bem gostoso, diferente! Portilhas são coroídas e bonitas, e bem apetitólogas, mas eu uso, sabe? Dá para fazer crédito, né? Bem crocante! Vamos ver o que o cameramen acha? Vamos provar, pessoal! Está na massa! Hum! Bem saboroso! Hum! Tem o gosto do mel! Tem o mel bem gostoso, saboroso! Hum! Deixa eu ver! Hum! Ah! Bem gostoso, pessoal! Nossa! Uma delícia! Tem também o gostinho do mel! Bem docinho, gostoso, hein, pessoal! Super aprovado, hein, pessoal! Provadíssimo! Estou comendo tudo, já! Hum! Nossa! É muito bom, hein? Gostoso demais! Hum! Hum! Eu não paro mais de comer! Hum! Hum! Minas, sabe? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado, comente abaixo! Novo Doritos! Novo Doritos, colorido! Hum! Sabor mel e mostarda! Super recomendo! Ai, que gostoso! Edição limitada! Corre que vale a pena! Hum! Muito saboroso! Super recomendo! Olha as delícias coloridas! Hum! Hum! Bom demais, hein? Hum! Hum! Esses Doritos! Essas tortilhas coloridas! Sua lembra! Você me deu uma! Uma forma de machucas, santa, candia, canto, a campo! Peixe o de luzes! Bye bye! Até o próximo vídeo! Obrigada por ter ficado até aqui! Vai! Um Doritos colorido aí! Pode pegar! Seja servido! Aqui está o ursinho Ursinho japa Ursinho nasceu no Japão Olha para o ursinho O ursinho está pedindo like, like, like Para comer gostoso Comer bastante ração da ND Olha o tamanho desse cartinho branco Ele é macho Pessoal, por favor, deixe o like Isso ajuda muito o canal Deixa o like Para comer bastante ração gostosa E peixinho Bye bye Pessoal, por favor, deixe o like E aí E aí E aí E aí E aí E aí